Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente conversa com o deputado federal, subtenente Gonzaga, do PDT. Bom dia, deputada. É um prazer ter o senhor aqui mais uma vez. Bom dia, Thalita. O prazer é meu. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Deputada, a gente começa falando sobre a reforma da Previdência, um dos assuntos mais discutidos na Assembleia e aqui do Estado, né? E que não deixaria também de ser importante no debate com o senhor, porque nós trouxemos hoje uma reportagem aqui na Rádio Super, ainda no Super N, que fala sobre a diferença entre policiais civis e militares. Representantes das duas categorias reclamam que a reforma tem ampliado as diferenças entre os dois setores e gerando debates entre os policiais civis e militares. Queria que o senhor desse a sua opinião em relação a isso. Por que há tanta diferença? Se há tanta diferença? E, na opinião do senhor, o que a reforma propõe? Se é justo com as duas categorias. Thalita, de fato, esse é um tema bastante delicado entre as categorias, mas quero fazer algumas observações. Primeiro, acho que não é por falta de empenho dos policiais civis, policiais penais, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, porque a Constituição, desde a Emenda 20, em 98, tratou de forma diferente os policiais civis, e aí incluído os policiais federais, rodoviários federais, policiais civis nos estados e agora os policiais penais, em relação aos militares. A Constituição, desde 98, tratou os militares estaduais como militares, de fato, e não na categoria de servidores. Isso fez uma grande diferença já em 98, quando veio a Emenda 20 do governo Fernando Henrique. Esse mesmo modelo foi reproduzido na Emenda 41 do governo Lula. O que que abrigava com mais segurança os policiais civis? Era a Lei Complementar 51, que é uma lei de 1985, ainda do governo Sarney, que deu garantias de aposentadoria especial para os policiais pelo risco de vida. Então, os militares eram tratados diferentes por serem militares, e os policiais civis eram tratados diferentes por serem risco de vida. Era assim que a legislação tratava. Quanto ao direito de integralidade e qualidade, esse direito foi também definido lá na Emenda 20. E o que que essa emenda disse? Lá em 98, depois reafirmada em 2001, 2003, pela Emenda 41. É de que, quando se criasse para os servidores públicos o Fundo de Previdência Complementar, o destino das aposentadorias seria o teto. Então, a Emenda 20 já previu a existência do teto. A Emenda 41 estabeleceu qual que era o teto, que é a partir de cinco salários mesmo, que é o teto de aposentadoria do servidor civil, e estabeleceu para o servidor público que, quando fosse criado o Fundo de Previdência Complementar, a aposentadoria se daria pelo teto. Então, esse conjunto de decisões, ao longo dos outros 20 anos, trouxe a aposentadoria pelo teto a partir de 2013 em Minas Gerais e, a partir de 2012, na União, para os servidores públicos, todos os servidores. Não fez extinção entre segurança, educação, saúde e nada. O que que continua tendo um tratamento diferenciado na Constituição? Os militares. que, a eles, foi preservado o direito à aposentadoria integral. E o que que aconteceu agora na reforma do governo Bolsonaro? É que isso se consolida, mais uma vez. Na prática, houve uma mudança do lapso temporal. Se todos os servidores públicos teriam o teto de quem entrasse a partir de 2013, no caso de Minas Gerais, pela emenda, esse lapso temporal veio para a emenda 103, ou seja, a partir de dezembro de 2019. Isso, na reforma federal, no texto federal, aplicado aos policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais penais federais. Então, agora, essa é a discussão que está em Minas Gerais. A Constituição, desde 98, já fez essa distinção. Então, não é o resultado do governo Bolsonaro, porque ele é militar, nem nada. É porque, assim foi reconhecido lá em 97, ainda, 98, que aos militares seria dado um tratamento diferenciado. E o que que definiu isso? Olha, é um conjunto de realidades, mas que não dialoga necessariamente com o atual governo. Dialoga com o governo de Fernando Henrique, lá em 2000, lá em 98. Portanto, aos militares, foi admitido, desde 98, que a eles não se aplicavam as regras de apostatividade do regime geral. Poderiam ser regras até piores, mas não seriam as mesmas. O que houve agora foi que isso se consolidou e, já no plano federal, para os policiais federais, houve essa previsão de não ter, mantém, na verdade, o fim da paridade e, ao mesmo tempo, que resgatou para os policiais que já estão no serviço ativo a possibilidade da manutenção da paridade. As regras. Essa é uma discussão que não começou nesse governo, não é dessa reforma, é uma discussão que vem desde 98. Mas eu quero aqui insistir que não foi por falta de ação dos policiais civis. Eu acompanho esse enfrentamento que os policiais civis fazem aqui. Em 2016, na reforma do Temer, proposta pelo Temer, que tinha o mesmo princípio, houve uma ação muito forte, muito organizada dos policiais civis e agora também no governo Bolsonaro. O que tem é que é uma regra que se aplica aos servidores públicos de um modo geral, do ponto de vista do critério de integralidade ou não. O que muda para os policiais civis em relação a outras categorias de servidores públicos é a questão da idade mínima e da regra de transição. E os policiais e os professores, no plano federal, nós conseguimos manter uma regra de transição um pouco mais benéfica que outros segmentos do servidor público e nós precisamos de garantir isso agora na reforma do governo Zema para os policiais civis e penais sócio-educativos. Pois é, deputado, os assuntos previdenciários dos policiais militares, na prática, de forma geral, eles são tratados lá no Congresso Nacional, enquanto aqueles dos deputados dos policiais civis são discutidos na Assembleia. sendo lá no Congresso, atrapalha também negociações dos policiais militares, atrasa algum tipo de melhoria pedido pela categoria? Olha, Thalita, a mudança que foi feita agora é porque até a vigência da Lei 3954 que foi aprovada no final do ano passado, toda a previdência dos Estados era de competência dos Estados. da Constituição dizia que lei específica do ente federado é que definiria. Houve um entendimento agora de levar para a Constituição e houve a modificação no artigo 22 da Constituição para dizer que a União iria legislar em normas gerais sobre inatividade de pensão. Isso fez com que se consolidasse aqui no Congresso Nacional esta previsão de uma regra geral para todos os Estados. Mas é preciso lembrar que essa regra geral não trouxe só benefício. No caso de Minas Gerais, só trouxe prejuízo. Então, o fato de ter resolvido no plano federal não quer dizer que resolveu da melhor forma para os militares dos Estados. A maioria dos Estados teve problema. Em Minas Gerais, por exemplo, nós tivemos problema com o tempo de serviço porque o nosso tempo era de 30 anos e a regra federal já passou para 35 e nós vamos ter que discutir a nossa carreira e uma série de detalhes no nosso estatuto. Da mesma forma que alterou a alíquota. Nós tínhamos uma contribuição de 8% para o IPCM. consolidar o sistema de saúde e de pensão e passou para 10,5% só para pensão. Nós temos que enfrentar uma discussão com o governo na questão da saúde dos militares, que não é previdência, mas é proteção social. Então, o fato de ter resolvido no plano federal não quer dizer que resolveu da melhor forma. Todos os Estados estão tendo problema porque os governadores só entenderam isso porque compreenderam que a regra geral proposta pelo governo federal era benéfica para o caixa dos Estados porque mudava base de cálculo, mudava percentual de cálculo, alíquota de cálculo. Então, o fato de ter sido resolvido o plano federal não quer dizer que resolveu da melhor forma para os militares. É verdade que resolveu. Então, esse debate não está em Minas Gerais hoje porque resolveu, mas não da melhor forma. Insisto, os militares de Minas Gerais perderam com a reforma federal. Perderam porque aumentou a alíquota de contribuição, perdeu porque aumentou o tempo de serviço compulsório. Então, agora, daqui para frente, essa é a regra. A lei federal estabeleceu as condições, garantiu integralidade, garantiu paridade para os militares. O que nós conseguimos convencer o Congresso Nacional nesse momento é de que não há militar de segunda ou primeira categoria. A Constituição trata os militares estaduais como militares e trata os militares federais como militares. Portanto, pela Constituição não há militar de segunda categoria. Então, nós conseguimos demonstrar isso e dizer que se há um reconhecimento por parte da União de que aos militares federais, pela sua função de defesa nacional, defesa territorial, era necessário, era reconhecer um direito, a integridade e paridade, que aos militares estaduais também. Então, essa foi a conquista nossa no plano federal, de ter um reconhecimento para as polícias militares, de um atendimento da mesma forma para a União, que, historicamente, garantiu a integralidade dos militares federais e garantiu que o Estado não ia cobrar por essa aposentadoria, a chamada proteção social. Esse foi o grande ganho nosso e que fez uma diferença, de fato, em relação ao conjunto dos demais servidores públicos e, no caso dos servidores da segurança, fica mais explícito porque, em boa medida e na maioria das situações, quando nós consideramos risco de vida, o risco, ele é correspondente. Então, é claro que a exposição diária coloca o risco no dia a dia para os policiais militares em uma dimensão maior, mas os policiais civis têm um risco de vida grande também, os policiais penais têm um enfrentamento nas penitenciárias, o risco de rebelião com refém e tudo, é risco de vida que o Estado precisa reconhecer. De que forma que isso foi reconhecido nesse momento? Foi reconhecido garantindo aos atuais a integrância das polícias, a integralidade e a paridade até agora, e uma regra de aposentadoria que leva em conta a idade e o tempo de contribuição com um pouco de diferença em relação ao conjunto dos demais servidores. E como equacionar isso, deputado? Olha, eu defendo o seguinte, em Minas Gerais esse enfrentamento tem dois problemas fundamentais. Um, é o Estado reconhecer o que a União reconheceu para os policiais federais no que diz respeito ao direito de integridade e paridade. ou seja, é preciso que o Estado de Minas Gerais reconheça o direito de integridade e paridade para os policiais civis, policiais penais e sócio-educativos para aqueles que estão no serviço ativo útil. É isso que a Constituição trata. É isso que foi admitido para os policiais federais, rodoviários, para os policiais da União. E a outra questão que também é muito delicada é a questão da alíquota. Porque o governo propôs, a Constituição previu a possibilidade de alíquota diferenciada, progressiva, em que em tese beneficia quem ganha menos e cobra mais quem ganha mais, mas esse é um conflito colocado dentro da mesma categoria. Você vai dentro da polícia civil, você tem o agente administrativo que estaria na faixa menor do que 10%, em compensação você tem o delegado que estaria na faixa de até 22%. Esse é um problema a ser resolvido, não só nas polícias, mas no caso das polícias também. Então, o fato de ser policial civil não quer dizer que todos estão na mesma faixa reprenatória. Portanto, a alíquota tem consequência diferenciada para uma faixa e outra. Essa é uma discussão que os policiais civis estão fazendo. Da minha parte, o que eu disse para eles e é a minha posição, foi a minha posição aqui na Câmara, que o que eles definiram como o melhor caminho para eles, eu vou defender com toda a minha capacidade de trabalho. É pequena, mas eu vou colocar toda a disposição da tese que eles defenderam. Então, esse é um conflito. É a questão de garantir integralidade e paridade para os que estão hoje no serviço, porque isso foi previsto para os policiais da União, é definir uma alíquota que seja a melhor para a categoria. Então, eles estão fazendo esse debate, se querem ou não uma alíquota progressiva ou se é uma alíquota fixa, todas as duas têm problema, mas é uma definição que eles têm que ter e com relação à regra de transição, que também precisa de obedecer o mínimo que a União estabeleceu para os policiais da União. Para os militares do Estado, esse debate não está colocado porque, de fato, a lei federal definiu o tempo de serviço mínimo de 35 anos, com o mínimo de 30 de efetivo de serviço, portanto, foi uma mudança drástica para nós, porque hoje, pelas regras atuais, o policial militar e o governo militar de militares aposentam compulsoriamente aos 30 anos de efetivo de serviço e com 30 de serviço desde que tinha 20 de efetivo, ou seja, passar para 30 de efetivo e para 35 como regra básica foi uma mudança drástica para os policiais militares. Esse conflito não está colocado em militares porque já passou, nós já tomamos uma pancada já no plano federal. Hora do Bate Pronto No Café com Política No Café com Política Hora do Bate Pronto Perguntas objetivas, respostas também objetivas, combinado, deputado? Combinado, você sempre surpreende a gente com essas perguntas, vamos lá. Reforma da Previdência Olha, a reforma da Previdência, na perspectiva do Estado, ele sempre vai defender, porque o Estado sempre quer arrecadar mais, o Estado, infelizmente, ele, cada dia mais quer ser uma empresa privada para enxergar lucro. Na perspectiva dos servidores, ela não deveria acontecer na medida que o Estado existe para servir o cidadão. E o que precisa é de garantir que a efetividade das ações do Estado, toda a reforma da Previdência, ela só interessa realmente ao gestor do Estado que acha que o Estado é uma grande empresa que se gera lucro. Servidor público. Servidor público é fundamental, o Estado existe desde que nasceu para garantir a estabilidade nas relações de trabalho, nas relações com os trabalhadores de capital e trabalho, é assim que nasce o Estado. E hoje, o serviço essencial à sociedade, principalmente, contando que nós temos no país uma desigualdade social gigantesca, um abismo entre as classes mais ricas e as mais pobres, não há que se esperar das pessoas físicas, dos ricos, pessoa física, pessoa jurídica, que vão fazer ação social. Esse é papel do Estado. E para isso, há que ter servidor público bem remunerado, reconhecido, para garantir o serviço a essa parcela da população que jamais será assistida pela iniciativa privada. Comeu Zema em apenas uma palavra. Preocupante. Minas no combate à pandemia. Olha, eu enxergo que o combate à pandemia é cíclica, ações que foram valorizadas no início por alguns hoje é desvalorizada, mas eu acho que Minas está saindo melhor do que a própria União e alguns outros Estados. O que eu insisto é, o governo tem o papel de estabelecer suas políticas, estabelecer seus parâmetros, mas dialogar permanentemente com todos os atores. Então, a Constituição deu garantias de papel da União, do Estado, dos municípios, na definição dessas ações. Portanto, não há que nem o Estado se isolar dos municípios, nem os municípios dos estados, nem a União dos estados e municípios. Eleição 2020, renovação política? Olha, sempre há uma renovação, mas eu não vejo uma mudança, um cavalo de pau na representação. Eu acho que isso é cíclico, o que nós esperamos cada dia mais é que os candidatos tenham compromisso com a população e a população dê conta de fazer essa análise no momento correto que é do voto. Para, no mínimo, eleger pessoas mais comprometidas com as ações, com a justiça social, vou chamar assim, e menos sujeitos suscetíveis à corrupção. Muito bem, conversamos com o deputado federal subtenente Gonzaga do PDT, foi o nosso convidado de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, deputado. Obrigado, Thalita, obrigado à Rádio Sul, mais uma vez, por abrir esse espaço para a nossa participação. Obrigado.